Maracanã. Só o nome faz sonhar, arrepia e acelera o coração. A história do estádio começou há 70 anos, em 16 de junho de 1950, data do primeiro jogo. De lá pra cá, o Maraca virou palco de glórias, de catarse, de momentos inesquecíveis, de heróis e de ídolos. Um lugar especial que vai além do futebol, que faz parte da história e da vida de milhões de brasileiros e que é eterno. O nosso Maracanã está completando 70 anos e Deus me proporcionou momentos maravilhosos, não só como torcedor, mas também como jogador. O Maracanã faz parte da minha história. Aliás, é o meu escritório nas transmissões de futebol, quarta, quinta, às vezes sábado e domingo também. E a gente sente falta, porque a primeira vez que eu entrei no Maracanã como torcedor foi em 1952. Eu tinha 12 anos de idade. Maracanã, 70 anos, 70 anos dos gigantes. E ó, quem diria, eu estava lá no dia 12 de agosto de 1948, no berçário, onde nasceu o Maracanã. Onde era o hipódromo, no Maracanã. Eu estudava no Instituto Lafayette, tinha 11 para 12 anos. Faria 12 anos três semanas depois, dia 1º de setembro. Matei aula e fui ver o lançamento da Pedra Fundamental. Olha que coisa. Então, eu estava no berçário do dia que nasceu o Maracanã. O Maracanã é o símbolo do futebol brasileiro, né? Não tem nada que possa se comparar ao que representa o Maracanã para o nosso futebol. Eu, com certeza, sou um pouco suspeito, porque eu sou do Rio de Janeiro. Não tive muitas oportunidades de ir para a arquibancada ver meu time jogar. Era só no radinho, lá na Zona Oeste. E o primeiro dia que eu pisei no Maracanã com a camisa do Juventude, com certeza, foi uma alegria. Não só para mim, mas para os meus familiares também. Desde os 12, 14 anos, eu já sonhava em algum dia ser um jogador profissional e poder jogar no Maracanã, que era o templo, ainda é o templo do futebol sagrado no mundo. E durante a minha carreira, eu tive essa felicidade, quando eu retornei da Suíça para o Botafogo, em poder fazer meu primeiro gol no Maracanã em 94, contra o Fluminense. Eu me lembro como se fosse hoje. Inclusive, quando eu fiz esse gol, eu corri e fui parar lá atrás do gol, onde tinha um orelhão. Lembra do orelhão? Aquele amarelo mesmo? E foi uma comemoração simbólica. Eu peguei o orelhão como se estivesse ligando para minha mãe e dizendo Mãe, fiz o meu primeiro gol no Maracanã. Foi inesquecível. O Maracanã sempre foi palco e inspiração de muitos atletas olímpicos. Eu tive a felicidade de conhecer o esporte através do futebol, seguindo meu ídolo, Zico, que foi a maior inspiração para que eu pudesse ter esse interesse pelo esporte. Eu acho que aquele título no Pan-Americano foi muito importante, porque nós, pela primeira vez, tínhamos vivido uma emoção tão grande de conseguir jogar com o estádio lotado, com vários torcedores vindo acompanhar a partida. É uma sensação única de ter marcado na história da modalidade, ter conseguido colocar tantas pessoas assim dentro do Maracanã. Ok, pareceu com a entrevista. Tantas pessoas assim dentro do Maracanã, com uma alegria e com uma emoção muito grande. Eu nunca imaginei que um dia eu iria fazer parte da história do Maracanã, sem ter jogado futebol profissionalmente. Vivi ali grandes dias de torcedor, de poder estar presente no dia do maior público da história, entre jogos, entre duas equipes, Fla-Flu de 63, que eu estava lá presente, e o Flamengo ainda foi campeão. Estava presente vendo o milésimo gol do Pelé, o ídolo de todos nós brasileiros. Então, pisei no Maracanã com 13 para 14 anos, nunca podia imaginar que ia ter uma história ali dentro. Então, tirava ali, fui ali chegar perto, estava calçado, tirei, botava o pezinho lá dentro. Tinha um cara que tomava conta lá, o Sr. Lima, que era muito Caxias, e não deixava ninguém pisar dentro do gramado. Eu vi muita coisa. Eu vi Ademir Marcos de Menezes, eu vi Zizinho, Jajá da Rosa Pinto, eu vi Pojugã, eu vi o Orlando Pingo de Ouro, eu vi Telê, eu vi Garcia, Tomires e Pavão, Jardim, Dequim, Jordão, Joel, Rubens e Benito Esquerdinha. Eu vi Evaristo, meu grande líder do futebol. Eu vi Nascir Garrincha, eu vi Nascir Pelé, eu vi o Timássio do Botafogo campeão, eu vi o Santos do Maracanã arrebentando. Eu vi muita coisa. Eu vi os torcedores simples, o Jaime de Carvalho e a sua charanga, eu vi a Dulce Rosalina, eu vi o Ramalho e o Talos de Mamão do Vasco, eu vi o Careca com o Olho Arroz do Fluminense, Tarzão e Russão do Botafogo. Eu vi grandes clássicos, vi grandes alegrias, vi grandes tristezas. No velho Maracanã, a gente transmitiu torneios e inícios, tanta transmissão que faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. O velho Maracanã trazia muito mais emoção, porque debruçado na cabine, eu acompanhava via o rosto de cada um dos Geraldinos, com radinho de pilha, acompanhando a minha transmissão. Isso eu tenho saudade. E a maior alegria que eu tive no Maracanã foi com a seleção brasileira, onde nós ganhamos a Copa América. E ali ficou realmente marcado esse grande título, nesse grande estádio. Eu vejo o Maracanã como um patrimônio, não só do esporte carioca, mas do esporte brasileiro e mundial. Tem que ser tombado como patrimônio histórico do mundo, porque o Maracanã tem uma magia que só ele tem, só quem jogou, quem esteve lá, sabe? A atmosfera e a emoção que é estar no Maracanã, principalmente num jogo de decisão com o estado de vontade. Para mim, o momento mais importante, sem dúvida, foi poder carregar a tocha olímpica no Rio, em 2016, e acender a Pira Olímpica, o momento mais esperado dos Jogos Olímpicos, e certamente o momento mais glorioso da minha carreira e da minha vida. Poder estar diante dos melhores atletas do mundo, principalmente dos atletas brasileiros. Meus ídolos, aqueles atletas que me inspiraram, estava ali, diante deles, vivenciando o momento mais importante de um Jogos Olímpico. No ano anterior, nós tínhamos perdido a final da Copa América para a Argentina, então ficou toda aquela tensão em cima, será que a seleção brasileira vai vir melhor para o Pan-Americano, e, consequentemente, nós tínhamos uma Copa do Mundo também. Então, acho que foi um título que marcou bastante, já que nós tínhamos perdido a Copa América no ano anterior, e a gente conseguiu coroar mais uma vez a modalidade, mais uma vez trazer uma medalha importante para o nosso país e para o futebol fluminino, claro. Jogando pelo Fluminense, a estreia foi contra o América, o estádio não estava cheio, então a minha torcida particular estava gritando o meu nome, eu consegui escutar em alto e bom som. E o marco dessa minha história foi em 1980, quando eu fiz uma música que ela foi cantada pela primeira vez no Maracanã, e eu fiz essa música sem pretensão alguma de que virasse o hino de todas as torcidas do futebol brasileiro e que hoje pode-se dizer que é o hino do Maracanã. Fui chamado depois de jogador de Maracanã como se isso fosse uma coisa ruim, quer dizer, você chamar de jogador do Maracanã do maior templo do futebol mundial, tantos jogadores gostariam de jogar no Maracanã, agora mesmo no jogo das estrelas, o goleiro francês pediu para ser convidado, queria jogar pelo menos uma vez no Maracanã. Então foram momentos maravilhosos, fico muito feliz de ter feito a minha história ali dentro, de ter sido o maior artilheiro da história do Maracanã com 334 gols. Feliz aquele jogador que jogou no Maracanã, fez gol e ainda por cima foi campeão. Eu acho que ficou marcado bastante na minha carreira, na vida das meninas, acho que na vida de todo mundo. Não segui a minha carreira no futebol, mas o futebol certamente foi a maior inspiração para que eu pudesse traçar o meu rumo, o meu destino no atletismo brasileiro. E dentro mesmo das minhas limitações, poder fazer, né, ou talvez escrever umas pequenas linhas dentro do esporte brasileiro. A minha maior felicidade é quando eu chego no Maracanã e vejo as torcidas cantando, né, a música, a torcida do Neumengão, a torcida do Pluminense, a torcida do Vasco, a torcida do Guatapurgo. Então, obrigado, meu Deus, por isso tudo, né. Parabéns ao Maracanã, que ele perdure aí por tantos e tantos anos e que continue sendo uma alegria do povo. Vi Garrincha ali falando em alegria do povo. Eu vi o Maracanã pulsando, o turista chorando quando abria o elevador no sexto andar, ele viu aquela massa humana vibrando, pulsando, o coração do gigante batendo forte. Eu tenho saudade desse Maracanã. E quando ele fica fechado, dá mais saudade ainda. Ele faz parte da minha vida, ele é o meu escritório. E que o Maracanã se perpetue por muitos anos aí como o maior palco do futebol brasileiro, mas que, devido à modernidade, possa também atender a todos os públicos, né, de todas as faixas etárias. Que satisfação poder dizer que eu joguei muitas partidas nesse grande estádio. Parabéns, Maracanã. 70 anos de muita história e de muitas glórias. Que bom fazer parte dessa história também. E como eu disse, acho que fica marcado na vida dos torcedores e na nossa também. Então, parabéns, Maracanã. Parabéns ao esporte brasileiro. Parabéns. Obrigado por nos proporcionar esse momento tão bacana, tão especial na minha carreira e acredito que na carreira de todos os jogadores que têm a oportunidade de jogar no Maracanã. Cara, só tive alegria e felicidade no Maracanã. Um parabéns aí maravilhoso e feliz daqueles que têm história para contar nesse que é o maior estádio do mundo. Beleza, beleza, beleza. 70 anos de Maracanã. Olha o Maracanã aí, gente! Domingo, eu amo o Maracanã. Vou torcer para o time que sopa. Vou levar foguetes e bandeiras Não vai ser de brincadeira Ele vai ser campeão Não quero cadeira numerada Vou sentar na arquibancada Pra sentir mais emoção Porque meu time Bota pra ferver E o nome deles são vocês Quem vão dizer Porque meu time Bota pra ferver E o nome deles são vocês Quem vão dizer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh